Tem um questionamento. Eu já falei milhões de vezes, essa opinião eu não mudo. Big Brother não trata-se de reality de caridade, tá? Isso eu já falei milhões de vezes, é uma opinião que eu tenho e que eu levo comigo e até agora nada fez eu mudar de ideia. Não é sobre quem precisa mais de dinheiro, não é. É sobre jogo, é sobre quem joga bem, é sobre quem se posiciona, é sobre quem cria estratégias, é sobre quem gera um entretenimento que não seja pura e simplesmente eu sou pobre. Entendeu? Ah, eu preciso tanto. Porque daí eu vejo, por exemplo, algumas situações, já tivemos aqui ao longo dessas edições de Big Brother, campeões porque precisavam financeiramente. A Sida, a Mara, não é o tipo de vencedor que me agrada, não é. Porque é sobre game, é sobre jogo, é sobre se posicionar, é sobre ir pro embate, não é treta. Não é só quem briga muito, não. É a visão de jogo, é o jogo que o Arthur Aguiar apresentou, obrigada, Amar. É o jogo que o Max Porto apresentou, que seja o jogo que o próprio Diego Alemão, que também foi outro campeão que eu adorei. É o jogo que o Dourado apresentou na segunda opção, é o jogo que o Prior apresentou, mesmo não tendo ganho. Pelo amor de Deus, Prior, né? Naquela edição, pra mim, ele tinha que ter sido campeão por tudo. Não teve medo de botar só o Babu e ele no VIP e deixar um bando de gente comendo na xepa. Então, assim, é esse tipo de quem se joga pro jogo, quem se apresenta pro game. Não é sobre quem é pobre. Não é caridade, essa é a minha opinião. Mas aí o Davi vem com essa fala, tipo, ah, eu prefiro que ganhe quem precisa mais do prêmio. Não é uma frase que eu concorde. Embora eu acho que o Davi até se apresenta bem pro jogo. Só que aí vem essa questão e por isso a nossa thumb. Algum camarote merece ganhar? Que aí não tem nada a ver com quem precisa de dinheiro, tem a ver jogo. A pergunta da nossa thumb é sobre jogo. Não é porque eles têm dinheiro, fama, fãs. Não, não porque eu torci pro Arthur Aguiar, eu fui padaria. Então, não é isso. Não é isso. A minha ideia é muito clara sobre isso. É que eu não gosto de quem vai pelo caminho de arreitadinho, tão pobrezinho. Para! Isso é uma bobagem, não é caridade, o Big Brother. Não é quem precisa mais, quem conta mais pobreza, quem passa mais necessidade. Não. É sobre jogo, é sobre uma série de outras coisas. Quem concorda comigo, ok. Quem não concorda também. Não tem problema. Mas vamos ver aqui, ó. Deixa eu já dar uma boa tarde pra todos vocês. Oi, Sheila Silva, meu amor. Genilson. Beijo. Cris Navarro, minha querida. Boa tarde. O Felipe, às 18. Tá, meu amorzinho? Ele é 14, 18 e ao meio-dia, 16. Um grande beijo pra você, minha linda. E trazendo, inclusive, ó. A Thaís, é totalmente diferente. Você sempre profissional. Ah, talvez o Felipe tenha falado também. Porque na minha live do meio-dia, sentei o sarrafo em cima da Thaís Fersosa. Não pelo jeito que ela entrevista. Mas por ela ter imitado o tique nervoso do Nizã. E aí eu acho que ela acabou se igualando a ele. E eu acho legal quando você se refere a algo da pessoa. Seja porque... É o que eu falei. Quando ela receber o Bin Laden, ela vai ficar fazendo o olho pra cima. Quando ela receber o Vinícius, ela vai mancar? Não, né? Então, sejamos francos aqui.